Fim do canal Quem Foi na Bíblia. Os Fim dos Tempos. Reflexões sobre o Apocalipse e a Escatologia. A ideia dos Fim dos Tempos tem fascinado e intrigado a humanidade ao longo dos séculos. Diversas religiões e tradições espirituais abordam a crença de que haverá um evento ou período catastrófico que marcará o fim do mundo, como conhecemos. Essa temática é especialmente proeminente no cristianismo, com o Apocalipse sendo o livro-chave na Bíblia que trata do assunto. Neste artigo exploraremos as principais perspectivas e conceitos relacionados aos fins dos tempos. Escatologia Cristã. A Escatologia Cristã refere-se ao estudo das últimas coisas e é uma área que engloba as crenças sobre os fins dos tempos. O livro do Apocalipse, atribuído a João, descreve uma série de eventos apocalípticos que precederiam a volta de Jesus Cristo e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Esses eventos incluem a Grande Tribulação, o surgimento do Anticristo, a Batalha do Amagedon e o julgamento final. Sinais dos Tempos. De acordo com algumas interpretações, há sinais que supostamente indicariam a proximidade dos fins dos tempos. Esses sinais podem incluir guerras, desastres naturais, fome, pestes, conflitos políticos e religiosos, além de mudanças sociais e morais. Alguns creem que tais sinais são evidentes do cumprimento das profecias bíblicas e do iminente retorno de Cristo. Milenarismo. O milenarismo é uma crença que sustenta a ideia de um período literal de mil anos de paz e justiça que ocorrerá após a segunda vinda de Jesus Cristo. Esta crença está baseada em uma interpretação literal do livro do Apocalipse e em outras passagens bíblicas. Segundo essa perspectiva, durante esse período Satanás será preso e os santos governarão com Cristo. Visões divergentes. É importante destacar que existem várias interpretações e visões sobre os fins dos tempos dentro do cristianismo. Diferentes tradições e denominações têm abordado, distintas em relação ao Apocalipse, a escatologia. Algumas interpretam os eventos apocalípticos como eventos históricos, passados ou simbólicos, enquanto outras acreditam em uma interpretação literal e iminente. Em última análise, o tema dos fins dos tempos serve como um lembrete para valorizarmos cada momento presente e nos prepararmos espiritualmente para o futuro, independentemente de como ele se desenrolará, que possamos buscar a compreensão, o diálogo e respeito mútuo em relação a essa temática, promovendo a paz e a esperança em meio a incertezas do mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto